Olá, eu sou a Jéssica Figueroa, professora de dança do ventre e bailarina profissional de danças árabes e estou aqui mais uma vez nesse canal Gringa Dança para trazer para vocês mais conteúdos sobre o assunto que estávamos trabalhando, que era a torção ou twist. Para conhecer novas formas de fazer esse movimento, que chamamos de twist, vamos lembrar que estamos trabalhando com uma torção, uma rotação pélvica horizontal. O que trabalha muito nossa cintura, nossos oblíquos. Eu mantenho o meu corpo ereto, eu puxo o umbigo para trás, estou recrutando o reto abdominal e a cintura para poder realizar essa torção, certo? Já falamos também da contração do glúteo quando eu queria trazer o movimento de maneira mais sequinha, sim. E hoje vamos ver uma nova possibilidade. Dessa vez eu vou utilizar uma perna à frente, como se fosse uma posição oriental, só que eu vou relaxar um pouquinho mais o pé, mesmo deixando o calcanhar levemente levantado. E eu vou pensar nesse lado do quadril para realizar a torção. Então eu vou pensar torção frente, torção trás, torção frente, torção trás. A base da minha perna, ela fica com uma pequena flexão, o que me dá mais estabilidade e também possibilita a movimentação do quadril. Frente, atrás. Frente, atrás. A rotação continua sendo horizontal, apesar de eu colocar o pezinho à frente e levantar um pouco o calcanhar. Mas eu penso em rotacionar, em visualizar meu quadril à frente, assim, na minha frente e logo indo para trás. O que vai fazer que o outro lado do quadril avance, tá bom? Mas por enquanto vamos pensar nesse lado do quadril. Frente, atrás. Frente, atrás. Frente, atrás. Frente, atrás. Vamos ver desse ângulo agora com o mesmo lado da perna. Perceba que eu vou rotacionar a frente e quando eu rotaciono atrás, eu mostro um pouquinho a parte interna da perna. Eu vou colocar como referência o calcanhar, tá? Se bem que não é nosso objetivo dançar mostrando o calcanhar. Não é ele o protagonista, é o quadril. Mas é para você ter a referência do que acontece. Rotaciona para frente e rotaciona para trás. E perceba que o calcanhar virou. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Vamos tragar a outra perna. Levo para frente. Um, dois, para trás. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Vamos tragar outro ângulo com a mesma perna, segunda perna. Frente, atrás, rotaciona e frente, atrás, frente, atrás. Muito bem. Agora eu vou ficar de frente mostrando essa movimentação e vou começar, então, a desconectar o pé do chão e conectá-lo novamente. Quando que eu vou desconectar o pé do chão? Eu vou preparar meu quadril atrás, como se fosse me impulsionar para levar ele para frente, sabe? Prepara e rotaciona para frente. E nesse prepara, eu desconecto um pouquinho o pé do chão, mostrando o calcanhar, a parte interna da perna. Logo, quando eu rotaciono, eu piso. E já na própria rotação, minha perna se alinha, já virando mais para dentro, assim? Então, abre ou mostra, fecha e pisa. Abre, fecha. Atrás, a frente. Atrás, a frente. Atrás, a frente. Trás, frente. Trás, frente. Vou mostrar de outro ângulo. Trás, frente. Trás, frente. Trás, frente. Trás, frente. Trás, frente. Levanta, pisa. Levanta, pisa. Levanta, pisa. Vamos fazer com outro pé. Prepara, levanta o quadril atrás. Rotaciona, frente. Atrás, frente. Atrás, frente. Levanta, pisa. Levanta, pisa. Atrás, frente. Atrás, frente. Vou mostrar de outro ângulo. Sim? Então, isso vai ser um grande primeiro passo para o que virá depois, no próximo vídeo, que vai trazer aquele twist em deslocamento, que é bem característico, bem dinâmico para utilizar na dança e pode até ser bem rápido. Mas é preciso treinar essa estrutura primeiro. Sim? Vamos fazer com música? E vamos, então, como a gente está ainda num ponto fixo no chão, né? Porque minha perna de base ficou aqui no chão. Eu vou, então, brincar. Eu vou fazer torção frente, torção atrás, torção frente, torção atrás. Posso fazer duplo. Dois na frente, dois atrás, frente, frente, atrás, atrás. Como para atrasar também uma variante e vocês perceberem que dá para fazer várias combinações. Sim? Vamos fazer com música. Prepara. Um, dois, três. Simples. Passo, passo, passo. Vou parar em três. Um, dois, passo. 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 Um, dois, cinco, dois. Duplo. Trabalho essa cinturinha. Muito bem, agora convido você a praticar com o outro lado e criar suas próprias combinações de ritmo, mais rápido, mais lento, com essa base na posição oriental e sentindo o contato com o chão e a desconexão, que vai ser muito útil para o nosso próximo conteúdo. Espero que tenha gostado, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Beijo!